Yasmin Botelho Fernandes mais conhecida como Yasmin Brunet é uma atriz e modelo brasileira, filha da também modelo Luisa Brunet, ela nasceu em 6 de junho de 1988 no Rio de Janeiro. Yasmin seguiu os passos da mãe e com apenas 19 dias de vida, participou de uma campanha de saúde. Mas sua carreira de modelo começou mesmo aos 13 anos, assessorada pela mãe. Desde então fez desfiles importantes como SPFW que foi seu primeiro trabalho oficial, e marcas internacionais como Versace e Patashow, posou para diversos catálogos de marcas famosas e muitas outras ações promocionais. Em 2008 posou para a edição especial Swinsuit da conceituada revista esportiva Sports Illustrated. Em 2015 estreou como atriz na novela Verdades Secretas. Na trama, ela vive Stephanie, uma das agenciadas da Funny Models que integra o Book Rosa, catálogo que oferece modelos como acompanhantes. Yasmin também é empresária e lançou sua própria marca Yasmin Belty onde vende desde óleos hidratantes até xampu para cabelo, entre outros produtos de beleza. Recentemente a modelo assumiu namoro com o funkeiro MC Daniel. Gostou das fotos? Segue a modelo no Instagram? Queremos saber a sua opinião, deixe nos comentários abaixo, deixe o like e se inscreva no canal Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho